E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, a você, torcedor de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo hoje, aqueles dias difíceis de gravar vídeo, dor de cabeça ainda, literalmente dor de cabeça por causa do que aconteceu ontem no jogo do São Paulo que me deixou, é, eu sou assim, a gente fala, eu amo ser tonto, mas eu não consigo, sou tonto, continuo sendo tonto, hoje eu queria falar com vocês uns assuntos importantes aí, teve uma reunião lá de cobrança no São Paulo, né, a gente espera que tenha sido de cobrança, e também surgiram alguns buchichos aí nas redes sociais, dizendo que o elenco do São Paulo estaria rachado, porque alguns jogadores estariam com raiva do Rigoni, porque desde que o Rigoni chegou, bom, eu vou detalhar esse buchicho todo pra você e dar a minha opinião, porque isso aí tomou conta das redes sociais, muita gente me procurou, recebi muitas mensagens aí dos amigos, falando, pô, Barolo, fala alguma coisa no vídeo de hoje, eu vou falar, a gente vai conversar bastante, e eu também queria passar pra vocês uns números aí, que me deixaram bastante preocupados em relação à campanha do São Paulo, se você comparar com os outros times que foram rebaixados, eu vou mostrar um quadro pra você daqui a pouco, antes, deixa eu fazer uma notícia, falar uma notícia boa do time, pelo menos isso, uma notícia boa do time, porque o Arboleda, né, deve estar de volta já na partida do São Paulo contra o Internacional de Porto Alegre lá no Beira Rio, porque eu nunca torci tanto pra Argentina na minha vida, porque o São Paulo dependia de uma vitória da Argentina pra eliminar o Equador da Copa América, pro Arboleda ser liberado, né, então a gente tava torcendo, eu tava torcendo pra Argentina, pro Arboleda voltar pra não tomar tanto gol de bola aérea, então o Arboleda se reapresentou hoje, na segunda-feira, e deve estar à disposição pro jogo de quarto, ele tava jogando normal, deve estar à disposição pro jogo de quarta-feira. Quem é dúvida no São Paulo é o Miranda, o Miranda tá com dor na panturrilha esquerda, ai meu Deus, ele saiu do intervalo, tá com uma mialgia, por isso que ele saiu no intervalo ontem, e é dúvida, vai ser monitorado, aquela história toda vai ser monitorado, porque tem que, né, o Miranda já tem uma certa idade, aí também muita gente não comentou no vídeo de ontem, é, Miranda tá velho, não aguenta, eu acho que não é nem isso, sempre se cuidou, não tem histórico de lesão, mas é que vai ser analisado, vai, maratona de jogos prejudicou e tal, ainda mais atleta mais velho, eu acho que sem o Miranda, pelo menos o Arboleda volta, porque a, a, eu sempre falei que o problema do Arboleda nunca foi bola, né, foi cabeça, mas eu acho que pelo menos com ele voltando, a gente tem um pouco mais de esperança de não tomar os gols que tomou ontem, aqueles gols inacreditáveis. Por falar nisso, vocês viram a entrevista do, do, do Branda lá, eu, eu fiz até um comentário na, na TV SPF, sei que eu não costumo fazer, mas eu não aguentei, eu escrevi entrevista patética do, do Branda, ah, união, é, agora o momento é de união, o mesmo blá, 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 mesmo papo furado, que me irrita profundamente nesses caras, daqui a pouco a gente vai falar da reunião do São Paulo, e aí o mesmo, ah, vocês estão buscando a vitória, ah, o time ataca, o time defende, umas atrocidades que, e aí eu também queria conversar com você, porque muita gente tá falando, ah, Barolo, você tá, qual é que é o termo, que eu sempre esqueço o termo que falam, que eu tô emocionado, ah, o Barolo, você é muito emocionado, o São Paulo só tá com, é, cinco pontos na, na, no Campeonato Brasileiro, tá muito cedo ainda, só tá 16 pontos atrás do líder, já com um quarto de campeonato, você tá muito nervoso, você não pode ficar tão preocupado assim, aí, também nas redes sociais surgiram ontem uma, uns números, né, de, dos, das campanhas até a nona rodada de alguns clubes que caíram pra segunda divisão, eu vou deixar o quadro aqui pra você ver, pra você compartilhar, não sei se dá pra ver bem, aí eu vou ler aqui com vocês, ó, em 2007, até a nona rodada, o Corinthians que caiu em 2007 tinha 15 pontos, o Palmeiras que caiu em 2012, pela segunda vez, né, porque já tinha caído antes, tinha 6 pontos, o Internacional que caiu em 2016 tinha 19 pontos, o Cruzeiro, que tá aí sofrendo pra se manter na Série B, muita gente compara a administração do São Paulo com a administração do Cruzeiro, tinha 8 pontos até a nona rodada, o Vasco, nosso adversário na Copa do Brasil, tinha 15 pontos em 2020 até a nona rodada, e o São Paulo, meus amigos, tem 5 pontos, já estão fazendo um cálculo aí de quantas vitórias precisa ter pra ficar na primeira divisão, eu confesso pra você que eu estou preocupadíssimo com a situação do São Paulo no campeonato, preocupadíssimo com o que vem acontecendo, preocupadíssimo com esses números, preocupadíssimo com o desempenho, preocupadíssimo com a tabela, então, pra você que eu queria não ser tão emocionado, né, como alguns de vocês falam, eu não gostaria de ser tão emocionado, mas sinceramente eu tô muito preocupado com o que pode acontecer com o São Paulo Futebol Clube, eu tô muito preocupado porque eu acho que a gente tem uma, não tem jogo fácil, porque a gente conseguiu perder do, não conseguiu ganhar da Chapecoense do Cuiabá, então perdeu do líder, joga com o Inter fora de casa na quarta-feira, que mesmo que o Inter não esteja fazendo uma campanha maravilhosa, o São Paulo tem muita dificuldade de ganhar do Internacional lá, então se me desculpa, eu tô indignado com a postura de alguns jogadores, tô indignado e tô extremamente preocupado com o que pode, ah, tava demorando pro celular tocar, né, tô extremamente preocupado com o que pode acontecer no São Paulo, com o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, não gostaria de ser tão emocionado como vocês, alguns de vocês falam que eu sou, eu sinceramente não gostaria de ser tão emocionado como eu sou, mas eu sou emocionado sim, tô e tô bastante preocupado com o que pode acontecer com o São Paulo, e aí hoje teve a reunião, lembra no vídeo de ontem eu falei, quem assistiu o vídeo de ontem, vou deixar naquela janelinha que quando terminar o vídeo você confere lá, no vídeo de ontem eu falei, será que o presidente Blogueirinho vai fazer alguma coisa, vai fazer uma reunião de cobrança, vai fazer alguma, em vez de sair das redes sociais, fez, fez uma reunião, ele, Belmonte, Muricy, Rui Costa com o Crespo, fizeram uma reunião que tava lá, não sei, mas os bastidores dizem que foi o seguinte, detectaram o problema, o problema do São Paulo é falta de confiança dos jogadores e tem que recuperar a confiança, então a ordem para o Crespo foi de, para recuperar os jogadores, vai conversar, vai não sei o que, para recuperar os jogadores, eu queria saber só por que que não cobram jogadores, cara, por que que é só o treinador, por que que fizeram essa reunião só com o treinador, então, teoricamente a responsabilidade é toda do Crespo, o Crespo que vai ter que recuperar os jogadores, porque os mimadinhos estão sem confiança, os mimadinhos, vai ver, eles são muito criticados, né, é verdade, gente como eu, blogueiros, como é que é que alguém me xingou outro dia, blogueiros que estão em busca de likes, é, talvez a culpa seja nossa, realmente, a gente critica muito esses meninos da base, que eles são coitadinhos, e os veteranos também, você não pode criticar veterano que eles são muito velhos, então tem que ter respeito, né, com história desses jogadores, e não pode criar, criticar os meninos da base, que eles são muito novinhos, então, a gente tem que passar a mão na cabeça mesmo, então, eu quero saber quando que a cobrança vai ser em cima dos jogadores, quando que vai ter uma reunião no gramado lá, em algum lugar, tranca no vestiário e faz uma cobrança em cima dos jogadores, que vessem a camisa dos maiores clubes do mundo, isso que eu queria saber. Antes da gente falar sobre esse buchicho aí, de elenco rachado, de não sei o que, vamos ao nosso, sempre tradicional, que vocês gostam muito do nosso selecionar o Momento Maguila, sempre peço pra você aqui deixar o seu recado no YouTube, tá, porque eu já tô velhinho, se você deixar no Instagram, eu vou esquecendo, aí eu anoto em guardanapo, aí vira uma várzea, ó, um abraço pro Messias Bernardo de Vacaria, no Rio Grande do Sul, pro Daniel Viana de Itápolis, em São Paulo, Eduardo Fernando de Rio Verde, em Goiás, um abração pro Felipe Martins de Dublin, na Irlanda, aliás, muita gente de Dublin assiste o canal, hein, assiste o Resenha também, e pro Leandro Olivieri de Limeira, aqui em São Paulo. Vamos lá, gente, ah, um x-bet, amanhã tem a Eurocopa, hein, jogaço, hein, hoje tem jogo no Brasil também, mas vou investir na Eurocopa, amanhã, pra mim é Inglaterra, pra mim é, eu tô cismado que a Inglaterra vai ganhar, então você já sabe, você aposta em outro time, outra seleção, lembrando que é no primeiro comentário fixado, você clica lá, e aí você usa o código promocional Barolo, e tudo que você apostar, você ganha em dobra, um abraço, pessoal, dá um x-bet, nossos parceiros aqui. Vamos lá, gente, é, muito, surgiu o buchicho hoje aí, em umas postagens em redes sociais, que me mandaram, várias pessoas, muita gente me mandou, e falando o seguinte, é, Barolo, pô, o elenco tá rachado, tem um, surgiu um papo aí que os jogadores do São Paulo estariam irritados com o Rigoni, porque o Rigoni chegou e já tomou, já entrou como titular, isso teria melindrado os meninos da, os mimados da base, o Lisieiro, o Igor Gomes, porque o Rigoni chegou e tomou o lugar do Igor Gomes, então aí o Lisieiro não passa a bola pro Rigoni, aí foram ver os caras, quem que seguiu o Rigoni no Instagram, parece que são poucos os jogadores que seguem o Rigoni no Instagram, então eles já, alguns jogadores já teriam, já estariam querendo derrubar o Crespo, porque, por causa do Rigoni, e aí falaram até da comemoração do gol do Rigoni ontem, que muita, pouca gente foi abraçá-lo e não sei o que, gente, é o seguinte, eu fui, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu, sinceramente, essa é a foto da comemoração do gol do Rigoni, eu não acho nada disso, gente, você me desculpa, pra mim isso é uma grande teoria da conspiração, eu vou explicar os meus motivos, porque que eu acho que não existe isso, não é, primeiro, o Igor Gomes nem jogando tava, nunca vi um menino com tão pouca personalidade, nem tava jogando, acho que tá com a cabeça lá na proposta que não veio do Real Madrid antes da pandemia, ele tá com a cabeça lá, então eu não duvido que ele tenha personalidade pra orquestrar o movimento, Lisieiro muito menos, Nestor muito, não duvido que esses caras tenham capacidade de orquestrar o negócio pelo Rigoni, que o Rigoni participou de todos os gols do São Paulo, eles tinham que agradecer o Rigoni, tinham que dar metade do salário pro Rigoni. Outra coisa, se você for ver na comemoração desse gol aí do Rigoni, ele cabeceia a bola, faz o gol, e aí ele vai comemorar no canto, o Éder que fez o cruzamento é o primeiro que chega, depois o Luan vai cumprimentá-lo, chega mais alguém, e o próprio Lisieiro vai cumprimentar o Rigoni, não acho que seja isso. Outra coisa, um dos poucos gols que esses perebas fizeram no Campeonato Brasileiro foi contra a Chapecoense que se inverteu a situação, né, o Éder, o Rigoni cruzou pro Éder fazer de cabeça, e quem toca a bola pro Éder é o Lisieiro, então, sinceramente, eu não acho que seja nada disso, eu acho que é, isso aí é procurar pelo em ovo, eu não acredito que seja nada disso, é simplesmente o comodismo, é simplesmente a falta de cobrança, porque mais uma vez, você tá vendo, reunião pra cobrar o treinador, não os jogadores, que são sempre os protegidos, sempre passando a mão na cabeça desses jogadores, agora eles estão sem confiança, então o Crespo tem que resgatar a confiança desses caras aí. Eu só gostaria muito de entender isso, quando que a cobrança vai chegar? Tá? Nos cabeças de bagre, nos jogadores que não correm, que não se entregam, que não honram a camisa do São Paulo, eu quero saber quando a cobrança vai chegar em cima desses caras. Não acredito nesse tipo de tendendo derrubar o Crespo, e sinceramente, aí surgiu um papo, se o São Paulo não ganhar do Inter, o Crespo é demitido, só faltava demitir o Crespo agora, né? Deram um ano e meio de tempo pra aquele projeto de treinador, e o Crespo agora que foi campeão, o Paulista, vão tirar o cara, porque por causa de desfoque, teve um monte de problema, mas vão tirar o cara agora, e deram um ano e meio pro... Inclusive essa própria gestão aí, que devia ter mandado o Diniz embora, quando tomou de 5 do Inter no Murumbi, ficou protelando, não acredito que vão trocar o Crespo, não acredito. O que precisa ser feito, na minha opinião, é uma dura, uma cobrança em cima desses jogadores, mas aí eu tô querendo demais, né gente? Porque no São Paulo, simplesmente, isso não acontece. Olha só, hoje, 8h30 da noite, tem resenha, live do Resenha ao Vivo, amanhã, pro Seja Membro, pra quem é membro do... Pro Seja Membro, não, pra quem é membro do canal, principalmente, são três planos. Pra quem tem o plano com mais benefício, eu vou gravar um vídeo como se eu fosse um bochechinha vermelha, que eu havia prometido pra vocês. Confere lá, tem vários planos aí, pra todos os bolsos, com todos os tipos de benefício, e a gente vai incrementando cada vez mais isso aí, tá bom? Hoje o vídeo um pouco mais cedo, porque eu tô cheio de compromisso de trabalho aqui, vocês me perdoem, mas aí, se você que chegar às 8h, já vai estar no ar. Deixa seu comentário, o que você acha disso tudo, deixa seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, e aí a gente vai conversando. Amanhã eu tô de volta, a gente faz um pré-jogo, e hoje eu também gravei vídeo no Boteco do Barolo, falando sobre, mais ou menos isso aí, jogadores querendo derrubar treinador, falei do Thiago Nunes lá no Grêmio, falei do Rogério Ceni no Flamengo, confere lá. Vou deixar também no primeiro link da descrição esse vídeo do Boteco do Barolo pra você assistir, tá bom? Pra você conhecer o canal também. A gente se encontra amanhã, um forte abraço, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ganhar uma no Brasileirão. Fique com Deus, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.